E voltamos com Dragon Age Inquisition. Vamos continuar aqui. Tem um item pra buscar aqui, ó. Uma quest bem do lado da gente. Elvin Root. Vamos entrar na casa aqui e dar uma olhada nas coisas que tem aqui. Nós pegamos uma missãozinha de matar uns carneiros pra pegar comida pros refugiados, né? Vamos tá fazendo ela antes de descer, porque ela é a única missão daqui de cima, né? Então é mais sábio, mais inteligente fazer ela rápido. Tem uma aqui. Uma refugiada das encruzilhadas tá com problema. Eu vou ver se eu consigo ajudar ela aqui. E tem as outras missões pra gente fazer aqui embaixo também, que eu vou fazer tudo de uma vez. Bilhete do curandeiro na encruzilhada. A raiz elfica está acabando. Tenho que mandar a garota amanhã reunir mais. Mandar também um garoto da aldeia com ela. Estão lutando mais perto. Portões de rocha vermelha estão fechados. Agora refugiados estão ficando na encruzilhada. Os refugiados foram tratados. Mal-estar e problema de estômago causados por comida estragada. Marcas de queimadura coincidem com ataques mágicos. Um refugiado idoso estava doente dos ossos. Se piorou ao fugir da aldeia quando os apóstolos atacaram. Mais refugiados chegando. Raízes élficas e ervas comuns faltando. Tratei ferimentos de cortes, contusões, sangramentos internos. Seis foram tratados. Dois foram descansar com o Criador. Supostos templários os atacaram por suspeita de apostasia. Tratei a tosse das pessoas na encruzilhada. Mandei uma carta para a rocha vermelha pedindo cobertores sem resposta. A viúva Tainé faleceu enquanto dormia. Tentei ajudar com a fome na encruzilhada. Mais refugiados. Maluco, tá tudo dando errado. Queimaduras e contusões, sangramentos graves. Fui pego em uma briga entre apóstatas e templários. Amputei um braço para salvar uma garota. Ela morrerá de qualquer modo sem a raiz élfica. Mas é perigoso demais sair para juntar mais. A garota está com febre alta. Os refugiados encontraram uma carroça de mercadores pegando fogo no caminho para a encruzilhada. Igual a carroça do velho Vin. Não há corpos, mas tudo na carroça foi levado embora. Não há mais suprimento chegando. Acho que a garota sobreviverá. Usei a última raiz élfica. Estou fazendo emplastros medicinais com tudo que consigo encontrar. Mandei os refugiados ferverem tudo antes de comerem ou beberem. Há doentes demais. Gisele veio. Disse que a ajuda na inquisição não está muito longe. Há lutas do lado de fora. Parecem ser templários e magos. Os refugiados estão espalhados. Há alguém gritando lá fora. Tenho que ajudar. O diário pertencia ao velho curandeiro que vivia na encruzilhada de Red Keep. Acredita-se que ele tenha sido morto na briga? Caramba. A encruzilhada é aonde? Essa encruzilhada fica aonde? Caverna do C... Exílio de Lorna. Acho que a encruzilhada é para o outro lado. É para cima. Eu ainda não subi. Eu deveria ir para a sala de guerra de novo. Quem é você, mulher? Eu já ouviu histórias sobre você, herald de Andraste. Eu sou o Enchanter Elendra. Espero que você encontre um jeito para acabar com essa guerra de louco. Você não está com os rebeldes? Se você é um mage, por que você não está com os mages rebeldes? Ela era a mulher apaixonada pelo Templário, né? Ele ia pegar o filactério dela para ela fugir. Caramba, você se juntaria à Inquisição? A Inquisição poderia usar as habilidades de uma mage poderosa. Se eu desejasse matar outros, eu teria se juntado aos rebeldes. Como é a Inquisição? Como é a Inquisição? Ela está certa. Obrigada. Obrigada de você novamente. É melhor saber. Caramba. Ela... Nossa, ela não quer se juntar à Inquisição nem ferrando, né? Beleza, missão completada. Filactério de amor. O Templário era marido dela, né? Aparentemente. Bom, eu não sei se eu vou estar indo para cá agora, na missão da história. Eu acho que eu vou estar indo para cá, fazer essas missões aqui. Vamos lá. Ah, não. A gente tem que ir de volta para o refúgio, para a Heaven. Tem que fazer uma parada lá. Antes de entrar, a gente não falou com a Cassandra, né? Conversar com os personagens é importante. Vamos falar com ela. Você é impressionante. Eu vou tentar... Não. É romance? Eu não sei com quem eu vou querer ter romance. Ah... Eu não vou flertar com a Cassandra, não. Você está bem? Estou preocupado. É isso que é óbvio? Eu tenho medo de isso. Eu fiz o que é o certo? O que eu tenho feito em movimento aqui poderia destruir tudo que eu tenho reverto na minha vida. Um dia, eles podem escrever sobre mim como uma traita, uma mulher louca, uma foda. E eles podem ser certos. Olha, ela fez a coisa certa, né? A Cassandra... Em que você acredita? O que você acredita? Eu acredito que você é inocente. Eu acredito que mais está acontecendo aqui do que podemos ver. E eu acredito que ninguém mais importa fazer nada sobre isso. Eles estavam estando no fogo e comprando que é quente. Mas é isso o que é o Maker? Eu só posso adotar. Não acha que sou o Espolido? Rapaz, ela tem razão, né? Ela é pé no chão. O que virá em seguida? O que vai acontecer agora? Agora, nós lidamos com a panique de panique sobre você antes de que eles façam ainda mais mal. Então, nós fechamos a brecha. Nós somos os únicos que conseguimos. Depois disso, nós descobrimos quem é responsável por esse caos. E nós acabamos. E se há consequências para ser pagadas por o que eu tenho feito, eu lhe pago. A câmera bugada dentro do boneco. Você teve que fazer a coisa certa. Você não tinha alguma escolha. Não, eu não? Minha treinada sempre disse, Cassandra, você é muito bruxa. Você tem que pensar antes de agir. Eu vejo o que deve ser feito e eu faço. Eu vejo que não tem sentido em coro em torno como um cachorro que o seu cão. É bom ouvir isso. Olha, eu não vou dar essa resposta babaca de anão. Cara, eu depois de jogar Dragon Age 1 e 2, eu não acredito no criador. Eu acho que é uma invenção da igreja. Eu vou dizer que sim, na moral. Eu acredito que ele existe. Você tem. Eu estou surpresada, mas eu acredito que é confortável. Talvez o maker colocamos ambos nesse caminho por uma razão. Agora, simplesmente, continua para ver onde nos leva. Eu só disse que sim por causa da Cassandra, né? Ela parece ser... Ela era o braço direito da Divine, então ela com certeza é uma crente, né? Mas o ponto é... Eu vou vir aqui no ferreiro rapidão. O ponto é... O criador não tem nenhuma evidência de que o criador existe em Dragon Age Inquisition. A gente tem, sei lá, uma... Um testemunho de alguém da igreja falando alguma coisa, sabe? Não tem uma... Não tem nenhuma evidência. Cadê o Varick? Cadê a Bianca? Não dá para colocar nada. Não há aprimoramento nenhum disponível. Eu acho que eu tenho que fabricar os aprimoramentos, né? Acho que é aqui que faz. Aqui, fabricar aprimoramento. Cadê? Eu vou melhorar a Bianca. Draconita, Constituição, Força... Uai, Força? Pera aí. Mais ataque e penetração de armadura? Hum... Hum... Pera aí. Em porcentagem? Eu acho que eu vou colocar penetração de armadura. Vou colocar em penetração de armadura. Punho resistente, Bianca. Constituição, Força. Putz, Força? Vou colocar Constituição. Vou colocar Vida para o Varick. Está apanhando muito. E Lâmina, né? Lâmina eu vou colocar... Isso aqui aumenta o dano. Aumenta direto o dano, ó. Eu vou pegar o recurso que eu mais tenho aqui. Vou colocar logo Draconita, vai. Aqui embaixo eu vou colocar... Pele de Nug. Bônus de dano crítico. Só para a gente fazer uma... Uma parada aqui. Vamos lá. Modificar a arma do Varick. Agora sim, ó. Mira. Punho. Agora sim, doido. Agora a gente melhorou a arma do Varick. Confirma todas as lá. É a única coisa que eu vou estar melhorando por enquanto, galera. Eu não sei direito o que é bom. Eu vou estar melhorando só aquilo que eu estou ligado que vai funcionar melhor. Olha, temos uma missão aqui. Ah, não. Envia os especiais. Isso aqui é coisa de... Isso é coisa de DLC, não é? Deixa eu ver. Não, não tem nada para mim, não. Ih, maluco. Tem um pessoal puto aqui. O que está acontecendo? O seu tipo matou o mais profundo. Lies. O seu tipo, deixe-la morrer. Shut your mouth, mage! Enough! Knight-captain. Isso não é meu título. Nós não somos templários nem mais. Nós somos todos parte da Inquisição. E o que isso significa exatamente? Já está, chancel. Você não tem suficiente? Eu estou curioso, comandante, como sua Inquisição e sua heraldia irá restaurar a ordem, como você prometeu. Claro que você está. Volte aos seus requisitos, todos vocês. Caramba, os caras estão brigando aqui dentro enquanto a gente está indo lá pra fora. A Leliana está ali. Eu não falei com a Leliana ainda, né? Mas vamos falar com o Cullen. Isso aqui é mais urgente. Os mages e templários já estavam na guerra. Agora eles estão se culpando por a morte da Divina. Isso é por isso que nós requerimos uma autoridade adequada para guiá-los para a ordem. Quem? Você? Os clérigos randoms que não estavam importantes para estar no Conclave. A Inquisição Rebelo e a sua chamada Heraldo de Andraste? Eu acho que não. A autoridade fracassou. Se a autoridade adequada não tivesse falado completamente, o Conclave não teria sido necessário. Caramba, o cara querendo incitar a revolta. Por que esse cara está aqui, Cullen? Lembre-me de porquê que você está permitindo o Chancellor para ficar? Claramente, o seu Templar sabe onde tirar a linha. Ele está semelhante. Não tem problema em torno-lo em um martir simplesmente porque ele correu na boca. O Chancellor é um bom indicador do que esperar em Val Royo, por exemplo. É, se a gente matar esse merda vai dar... vai dar merda. A guerra entre eles é grande, né? Quem matou a Divine? Isso é uma pergunta idiota. Ninguém sabe. É, se a gente não sabe o que realmente aconteceu no Tempo de Associação? Exatamente por isso deve ser deixado a uma nova divina. Se você é inocente, a Chantria vai estabelecer como assim. Ou vamos ser felizes de usar alguém como um escapado. Você acha que ninguém se importa a verdade? Nós todos grávamos Justinia's loss. Mas você não grávamos se o Herald de Andraste se for facilmente derrubado sob uma caixa. Voltarei com boas notícias. Pera, tá, conversamos aqui. Dá pra ver que não tá tudo bem de fato, né? A gente sai pra resolver os problemas e os caras tão brigando aqui na nossa base, né? Leniana. Eu não conversei com ela. Tô louco. Que isso, Leliana? Jogo? Dragon Age Inquisition. Eu tô tão confuso quanto ela, né? Eu não posso falar por Andraste. Eu sou o arauto dela. Eu tenho que falar por ela. Eu tô tão confuso quanto você. Não me perguntam. Eu sou tão confuso quanto você. Meus pêsames. Ela foi o divino. Ela foi o divino. Ela foi o divino. Ela foi o coração. Se o divino não interveniu para salvar o melhor dos seus servidores, o que bom é ele? Eu acreditava que eu foi escolhido como alguns dizem que você. Eu pensava que eu me enriquei o objetivo dele. Para mim. Trabalhando com o divino. Ajudando as pessoas. Mas agora ela mora. Isso foi tudo por nada. Servir o divino significou nada. Deixe-me ajudar você. Caramba, a Leliana. A Leliana tá mais séria. Tipo, mais madura, né? Do primeiro jogo pra cá. Vamos lá na mesa. Na mesa, na War Table. Madre Gisele, ela veio pra cá. Eu tô tentando, senhora. Ah, meu fone caiu. Obrigado. Obrigado. a Inquisição, a Inquisição. Ahn, olha. Eu não vou falar com ela agora sobre a história da Inquisição, tá? Mas peraí, só que tem coisa importante aqui, hein? Ahn, queria saber sobre a história da Inquisição. ela falou que essa Inquisição é menos brutal, que a anterior era brutal. Pode me contar sobre a Inquisição original? Caramba, que coisa horrível. E agora voltamos. E agora, a Inquisição foi chamada de novo para restaurar a ordem pela força. Você sabe o que me impressiona a mais sobre a Inquisição original? Eles lutaram horríveis lutas, mataram e morrer por sua causa. E quando era hora, eles colocaram suas pedras. Talvez o nome era Divine Justinia's Message, que quando a Inquisição é necessária, ela irá atrasar sem merda. caramba. Posso ajudá-la? Ok, adeus. caramba. Toda vez que a gente vem aqui, toda vez que a gente vem aqui, tem um monte de diálogo novo, cara. Entregar para a pesquisa. Ah, isso aqui é coisa dos bichos, né? Que a gente matou. E aí, Josefine? Acho que não tem diálogo novo, né? Tente citar o canto. Ih, mas eu era um criminoso, né? Ah, eu fazia. Olha, ah, é bem por aí. Olha, tem romance com ela, mas ela é feia. Gostava de meninos maus. Os Carter eram becos sem saída. Eu vou dizer que eu sinto falta dos meus camaradas, né? A Carter pode ser rosa, mas eu sabia quem tinha minha back. Aqui, eu tenho que aprender de novo. Eu não falo. Os pobres e pobres vão nos antes que este feio. caramba. Pegamos nível 5. Quem é essa mulher? Maluco? É muita coisa para falar? Ah, encontrei algo para você. tem um Tranquil com ela? Tem uma Tranquil mage com ela? Ok. Bom, vou vazar. Já falei. Toda vez que a gente volta no Keep, tem uma série de diálogos insanos para a gente conversar, né? Vamos pegar um talento aqui? Golpe mortal é o golpe que eu preciso para dar mais dano aqui. Você se lança violentamente de forma veloz e letal, então volta para atacar contra o inimigo ferido. Não entendi. Habilidade detonadora de precisão. Ah, pode crer. Ok, é tipo um combo. Eu uso no inimigo e depois ela explode, algo assim. Vamos lá, missões já foram cumpridas aqui. Eu não vou fazer essa daqui da história ainda não. O que que é isso aqui? No menu de benefícios. Ah lá, infraestrutura. esses upgrades aqui? XP por matar inimigo. Conhecimento do submundo. Rapaz, isso aqui é por registro do códice. Ah, eu acho que eu vou pegar alguma coisa relacionada a segredo. Deixa eu ver aqui. Conhecimento arcano. isso aqui eu pego mais planta quando eu clico na planta. Olho de águia. Cara, é muita coisa aqui, cara. Ganho uma coleção de ervas de nível 1. Acho que vou pegar isso aqui. Eu ganho de graça uma coleção de ervas? Vamos pegar. Ferelden. Cadê as missões que eu mandei fazer? Resgate de soldados? Não, ainda não. Cadê a missão que eu mandei fazer? Aqui. A notícia é que o aniquilador cancelou sua busca, porém, não sei por que nem como, tome cuidado. Beleza, o carta parou de me procurar. Aceita relatório. Aê, o Cullen ganhou uma espada. Espada ruim, hein? Espada ruim, hein? Aqui em cima tem vingança de Varric, amuleto do poder. Nosso amigo autor é realmente um mistério. Nossas pesquisas revelaram apenas uma sequência de contas estrangeiras. A trilha de moedas leva a antiva até vinter as fronteiras livres e Orlé. Alguém escondeu bem seus rastros. Beleza, alguém tentando roubar os livros do Varric escondeu bem os rastros. Bom, vamos mandar o Cullen. Soldados desapareceram no pântano, vamos mandar as forças procurarem ou batedores. Vamos mandar os batedores procurarem os soldados que sumiram. Eles foram encontrados em um pântano chamado Atoleiro Oculto. Eu não vou viajar pra lá agora. Isso aqui é uma região nova. É um outro pântano, né? Costa da Tormenta, Empório Negro, acho que eu não vou fazer nada não. Ovinhor Leia. Não tem como fazer nada agora. Poder da Inquisição em nível baixo. Deixa eu ver aqui uma parada. Isso aqui é aquela loja que tem em Kirkwall que você compra coisas DLC. Conseguimos o transporte, tem a cautela com o que encontrar, Inquisidor. Eu não vou pra lá agora não. Beleza. Vamos só sair e vamos voltar a fazer a missão lá. De tempos em tempos galera a gente tem que ficar voltando aqui tá de tempos em tempos a gente tem que ficar voltando aqui pra fazer as missões da mesa e ter diálogos com os personagens. As ervas que a gente pegou completou a missão aqui. Eu vou entregar pra mulher. Não, pera aí. Aqui. Mistura curativa. Pronto. Fiz a parada que ela queria. Beleza, completei a missão da alquimista. Acabou. XP de graça, ó. Ainda ganhamos o poder da inquisição. Vamos lá. Let's go, mano. Mapa mundi. Eita, caralho. Vamos vir aqui em distant lands. Simbora matar uns bichos aqui. Olha só, já temos carneiros aqui nos esperando pra morrer, né? Enéas carneiro. Garotas, palhaço. Morre. Tadinho do carneiro, cara. Vamos lá pegar a carne dele. Carne de carneiro. Pegamos uma de dez. Ih, vai demorar um pouquinho essa missão. Tomara que não demore muito, não. Ah, parece que não vai demorar tanto, não. Tem uns caras caindo na porrada ali, como sempre, mas eu não tô nem aí pra eles. Acho que a gente vai ter que brigar porque tão perto, ou não. Provavelmente não. nossos companheiros não tão nem atacando, então não precisa brigar com os caras, né? Pra ali pra cima tem templário, caras tão muito loucos, né? Tem um baú ali em cima. Vamos pegar o Varick aqui, que ele mete flechado e já acaba com o bicho de uma vez. Do nada. Pera aí. Cassandra, ataca aqui. Você, ataca aqui. Sai, prego. Para de me bater. No vídeo passado, eu tinha diminuído o áudio do jogo e eu pensei, poxa, diminui demais, né? Mas no Dragon Age Inquisition não tem som de batalha, não tem música de combate. Eu achei isso bem estranho. acho que faltou dinheiro na hora de pagar os direitos autorais, sei lá. Se eu no meu canal tive problema com isso, imagina os caras que estão fabricando o jogo, né? Vamos lá. Mais cara 3 de 10 Olha, talvez dê até pra fazer aquela rift lá em cima. 4 de 10 Pensei que não fosse ter carneiro pra cá, doido. Isso aqui vai dar pra saciar a fome de todo mundo lá naquele naquele refúgio lá, com aquele caçador que não caçou os carneiros não sei por que. Morre. é muito bom ter um ranged caramba, acho que eu vou sempre ter um ranged no grupo jogando Dragon Age Inquisition. Nem que seja só o Varric, mas eu vou sempre botar um ranged aqui. Não tem nada pra cá. Ah, tem um carneirão pra lá. E tem uma missão pra fazer aqui, né? Se não me engano tem uma missão pra fazer desse lado aqui. Respiração fraca, depois eu vou Beleza, sete. Acho que dando a volta na montanha a gente já vai ter os carneiros necessários pra fazer a quest da comida lá do cara. Tem um combate rolando pra cá. Eu vou vir direto pra esse lado aqui na torre que eu não tinha vindo antes. Eu tinha esquecido de subir na torre, né? Vamos ver o que que tem aqui. Olha! Estilete magistral. Por que eu não subi aqui antes, hein? Por que eu não subi aqui antes, galera? 141 de dano, cara. Olha isso. Olha isso. bonitão estilete ainda, cara. Eu devia ter vindo aqui bem... Peraí, tem um carneiro pra lá? Não, não tem nada pra cá, não. Vamos subir na escada e depois dar a volta que a gente deve achar uns carneiros pro outro lado. Eu só tô vindo aqui mais pela missão que a gente pegou de vir até aqui. Porque pegar carneiro pelo mapa a gente mata em qualquer lugar. Beleza. Só cortamos caminho aqui na torre. Tem um baú aqui. Como que eu não peguei isso no começo? Cunhal do exército. Vamos vir aqui fazer a missão. Tem alguém morrendo aqui na respiração fraca. Eu não sei se é aqui dentro ou se é aqui fora. Parece ser aqui dentro que a pessoa tá morrendo. Vamos lá. Ih, não é aqui não. Ah, é sim. Parece que é em cima. Vamos ler aqui. Rainha Ah, isso aqui é coisa da história. Rainha acha de antiga. Caguei, 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 caguei. Alguma coisa relacionada a corvos, caguei. Vambora. Sobe, caralho. Maluco? O cara deu um tiro na parede. Eu ainda tô me acostumando com essas paradas. A diferença de controle de um pro outro. E aí? Sua mãe... Ah, esse é aquele mago idiota que fugiu de casa e a mãe dele tá morrendo. Ok. Nossa, mas é isso? Sério, doido? Eu pego a poção da sua mãe e você simplesmente me manda levar e é isso? Tá bom. Tá bom. Aí, cheguei. Dá poção. Cadê a mulher? Ela tá aqui. Beleza, salvei. Caramba, mas que missão... Eu precisava ter feito ela? Sério? O jogo não podia ele fazer a missão? Tipo, eu clicar num botão e mandar um soldado fazer ela? Eu tinha que fazer pessoalmente? É uma missão bem boba, né? Na minha opinião. Vamos vir aqui na missão da história agora, depois a gente sai descendo e rasgando esse mapa aqui na porrada. Que acampamento é esse? E aí? Eu sou a inquisição, doido. Fala com ele! Algum outro problema? Fale sobre os magos. Você disse que eles têm fome? eu acho que eu já falei com esse caçador aí. Eu acho que eu já falei com esse caçador. Fale sobre os templares. caramba! Caramba! mesmo. O que você pode me dizer sobre o homem que deveria ter carros para a Inquisição? O Maestro Denet? Ele vive em uma farmácia do oeste. Caramba! Não ouvimos de ele. O melhor que nós podemos dizer, ele é velho até que os mares e templários se mataram. Ok, tchau! Beleza, ganhamos aqui poder, blá blá blá, influência, isso aqui a gente já sabe, né? Lá em cima tem alguma coisa para a gente desbloquear, né? Se a gente subir a montanha, a gente desbloqueia. É um castelo aqui, ponto de referência, né? Eu não sei se vai ter bode no caminho, né? Mas a gente pode achar. Bom, templários ao oeste, um cavalarisso, irmãos de sangue, vamos vir para cá que tem uma rift para fechar. Essa irmão de sangue é sobre um mago que é um apóstata e ele diz que ia matar o próprio irmão, né? Que era um templário. Ou o contrário, não me lembro. E aí, recruta a witch. Ok, eu pensei que ele fosse me dar uma missão. Encontre cinco estoques dos apóstatas. Beleza, eu deixei de fazer alguns diálogos, no caso, com o cara. E os diálogos são extremamente importantes para a gente pegar, por exemplo, missão, né? Secundária. Pegar cobertor para os personagens e tudo. Esse cajado é melhor que o meu. Peraí, Cassandra. Ela não tem arma boa, né? Ah, a dela é boa. O Solas. Esse cara é muito feio. Eu não aguento, não. Cajado do zelador. Esse cajado, ele faz o quê? Ele fecha a escola mais cedo. Pegar mais item. Até agora eu não fiquei cheio. Nossa, o que está acontecendo aqui? Olha isso. Os apóstates foram loucos com o poder. O Tempo não está olhando nada melhor aqui. Está cheio de louco. Oh, caralho. Maluco, eu estou apoiando que nem uma protiranha. Estou batendo naquele cara ali. Caramba, eu dei um dano fudido no cara. Essa habilidade, eu ainda não descobri como é que funciona, essa habilidade nova. Depois que eu pegar ela, eu vou matar todo mundo. Olha o cara correndo. Parece ser um combo essa habilidade. Eita, cai no chão, mano. Olha isso. Lembrando que eu amei a dificuldade, né, galera? Para a gente ter mais emoção. maluco. Os caras são muito fortes, doido. Ah lá, tem outro mago aqui. Caraca! Eu fui derrubado do chão? Cadê? Cara, que insano. A dificuldade aumentou um pouquinho só. Ela aumentou um pouquinho só e olha como que os caras estão batendo forte na gente. E parece que a coisa está feia demais aqui nesse lugar aqui. Os magos estão matando todo mundo, os templários loucos. E o exército de Ferelden está neutro, o Alistair. Por que o Alistair está neutro? Por que será que ele está neutro, Nosso rei, rei Alistair, será que ele é um mau rei? Será que foi uma decisão ruim para o Alistair de rei? Cadê o rei protegendo o seu povo? Para cá para cima que é a missãozinha. Aposta estar na floresta da bruxa. Mas para cá para cima, eu vou vir para cá primeiro, né? Para cá tem uma missão para a gente fazer importante, mas o ideal seria ir direto na missão que eu marquei, né? Eita, caralho! Olha isso! Toma! Nossa, é muito dano, cara! É um debuff a skill que eu uso no cara que ela derruba no chão. Maluco! Cadê os aposta que estavam aqui? Estão para esse lado brigando aqui. Parece que eles estão todos ali brigando. Cheio de runa aqui. Mano, o cara me... Olha o porradão que eu tomei. Matei o ca... Nossa, já matei o mago aqui. Bebi a poção de estamina sem querer. É para lá, mas eu vou vindo para cá primeiro. Reivindicar. Machado brilhante, manhava, blá, 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 fechar. Caguei. Caguei. Tô nem aí. A briga entre magos e templários rebeldes tirou refugiados de casa e colocou todos na região em perigo. Como assim? É uma missão de matar os outros? Deixa eu ver aqui. Terra distante. Esse aqui é do cavalo. Procurar a fortaleza. Ah, tem a fortaleza dos apóstatas. Beleza. Tá. Ok, pode crer. Depois eu vou fazer isso. Eu não vou fazer agora não. Maluco? Que... Que dano? Olha isso. Aumenta o dano das habilidades de ladrão. O Varick ganhou um item que se ele usa... Ah lá. Ele usa e ganha uma parada. Interessante. Ganha um ponto de habilidade. Acredito que a fortaleza dos bandidos seja pra cá, né? O que tem nessa casinha aqui? Nossa, tem uma rift dentro da casa. morre. Maluco! Tinha um objeto demoníaco. Amuleto de magia. Olha. Tinha um objeto encapetado aqui. atraindo demônios pro lugar. Anel de abalar, de lacerar, resistência fria pra você. Anel de abalo, acho que é pra Cassandra, né? Pronto. Dois anel. Cassandra tem dois anel. Cajado de choque. Pegar pra vender. Nosso inventário tá ficando cheio pra cacete. Pra cá tem um ponto de interesse, mas eu não vou pra cá ainda. Deixa eu ver se é muito longe. Ah, tem uma rift bem ali, galera. A gente tá desviando do objetivo principal que a gente ia. Cada vez que passa. o bicho me derrubou no chão. O sol está apanhando, coitado. esse bicho é muito chato, cara. Esse bicho que fica gritando, ele é bem ignorante. Ah, eu tenho como dissipar isso aqui, o nascimento do bicho, eu acho. Parece que eu não... Droga, eu não dissipei. Eu tô... O maluco, sai daqui. Tô me empurrada. Tem dois, três teleportando. Que viagem, cara. derruba no chão, mata. Fecha a rift. Caramba. Eu vou dizer uma parada. Esse jogo, nessa dificuldade, tá bem legal. Ferro, essência de fogo. O que que é isso aqui? Isso aqui era uma rift que a gente descobriu, beleza. Vamos direto lá no objetivo. Agora já tem poder necessário pra viajar até Val Royale, mas eu não vou pra lá agora não. Erva comum? Que diabo é uma erva comum? Eu acho que eu já tenho erva comum guardada, né? Opa, uma caverna? Do nada a caverna aqui? Vamos ler. Fortaleza dos magos apóstatas. Está cansado de deixar os tolos insensatos lhe cegarem com seu medo? Venha para a floresta das bruxas. Siga os sinais. Seremos livres para fazer nossa arte e nos tornarmos os novos deuses que sempre soubemos que somos. Carta anônima em uma letra grande e empolgada. Então eles são comunistas. São da federal eles. Eles vieram fazer a arte deles aqui. Pra cá não é... É direto pra cá. Os inimigos respawnaram rápido, né? Trigou o combate. Não, não luta não, galera. Não luta não. Vem direto pra cá. Ignora esses malucos aí. Já está a plantinha aqui. O Embryon. We're gonna take the plantinha. Eita, Templário. Templário, arqueiro, careca, broxa. Ah, mano. Eu tô apoiando. Ih, eu não consigo bater. Melee não consegue bater em personagem... Cadê a Cassandra, cara? Taunta, Cassandra. Pelo amor de Deus, Cassandra. Charge esse cara aqui. O jogo não tem... O Dragon Age Inquisition não tem a porra das táticas do Dragon Age 2 e 3. Do 1 e do 2, cara. Parece que o Varick bugou, galera. Vem pra cá. Maluco! Templário é muito parrudo, cara. A Cassandra só apanha. Aconteceu algum bug ali, alguma merda, que trigou o combate e os caras não vieram lutar. Tá cheio de coisa de magia aqui, doido. Olha isso. Cara, esse jogo é muito bonito. Eu já falei isso várias vezes, mas porra... Dragon Age Inquisition tá bonito. Estrada para Redcliffe. Estrada da Rocha Vermelha. É tipo ponte para Terabitia. Quem assistiu aí. Mais carta. Mais item. Mais tecido. Deixa eu ver a carta. Fortaleza dos Magos Apostas. Eles não queriam que nós sonhássemos porque sabiam que sonharíamos com a verdade, com o poder, com a fraqueza do... Ah, a gente já sabe onde tá a fortaleza. Agora com essa... Com a fraqueza do mundo que permitirá que nós o queremos e o moldemos novamente. Nós somos os escolhidos. Nós temos o poder de realizar mudanças neste mundo e a determinação para ir até o fim. Nós conquistamos círculos, nós conquistaremos os templários. venha conosco para a Floresta da Bruxa. Ninguém tem... Porra, Floresta da Bruxa de novo. Eu já estive lá. Estamos quase chegando ali. Tem uma Rift no meio do caminho, cara. Eu tô sem poção. Será que essa Rift é nível alto? Será que eu vou apanhar? Tem uma casa aqui pra cima. Vamos fazer a porra da Rift? Vamos lá. Vamos lá. Olha. Tá alta, né? Derruba no chão quando o Bicho estiver castando. Clica ali na Rift. O meu personagem tá bugado. Ele deu uma bugada. Aí. Não tem como interromper a fissura? Parece que ela tá no range. Ela tá muito alta, né? Aí não tem como. Pronto. Impediu o inimigo de nascer. Meu amigo. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Não tem como, cara. Impossível, galera. Ah, maldição, cara. Ah, maldição, cara. Ah, cara. Olha isso, cara. A caçanta não tá aí. Filha da puta. Mano, eu tô odiando a tática desse jogo. Ela não existe. É inexistente. Não existe um sistema de táticas em Dragon Age Inquisition. Eu não sei como a gente feriu essa batalha aqui. Eu não sei como a gente fez essa batalha aqui, cara. Os bichos tudo voando pra lá e pra cá, atacando o grupo. A Cassandra não fazendo porra nenhuma, tá ligado? Coida. Anel do não sei o que. Aumenta a habilidade de ladrão. Tá todo mundo morrendo. Tem uma missão aqui. Tem uma outra missão aqui. Ai, cara. Vamos dialogar aqui com o NPC e depois a gente vai pro outro lado aqui. É muita porradaria, cara. É muita insanidade. Vamos ler aqui. Não tem como pegar nada aqui. Carta em uma casa abandonada. A pedra me chama nos meus sonhos enquanto a esculpo com cinzel e martelo. Ela me esculpe de volta. Minha carne se retorce. Garras e presas surgem rasgando. A luz verde no céu faz a pedra falar muito mais alto. A caverna nas montanhas tem pedras boas e fortes. Eu posso moldá-las em algo forte o suficiente para me manter seguro se eu me apressar. Jandam, se você está tendo os sonhos, vá falar com os templários. Mas a guerra não tem importância. O trabalho deles é ajudar quando as coisas são muito assustadoras para encarar sozinho. E a única razão dos templários não o terem encontrado quando criança foi porque seus pais esconderam. Se entalhar pedra o ajudar, aqui está o mapa de uma antiga caverna que encontrei alguns anos atrás. Acho que lá tem pedra que você gosta. Ok. Basicamente, alguém morreu aqui. Um anão morreu, né? Ele voltou pra pedra. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou liberar esse acampamento aqui, na moral. E a gente vai encerrar, galera, porque senão esse vídeo vai ficar ginormous. Estamos catando coisa boa aqui nos negócios aqui. O bom das viagens, né? De ir de um lugar para o outro, longe, caminhar e explorar, é que vale a pena. A gente libera umas paradas no caminho que a gente... Olha a saúde dos bonecos toda hora baixinho. A gente libera umas paradas no caminho que faz a gente craftar coisa boa depois. É o único lado bom. Opa, dinheiro? achamos uma estrada, mas eu não pretendo... Será que eu consigo lutar com esses bandidos aqui? Eu acho que... lutar ali não era uma boa ideia porque a gente tá fraco. Acho que o correto seria só dar início a... a base que a gente vai pegar aqui. Liberar o local, né? Beleza, morre... Eita! Meu louco... Me derrubou! Toma! Filho da mãe? Ah, mais um. O predestinado, ó. É o predestinado, não fez nada. Apareceu no final. Eu vou acabar com todos vocês. Carta anônima do corpo de banho. Não precisamos de nenhum herói nessa operação. Então você não paga os partidos... Segredo... Não sei o que... Mate todos os alvos... Bandido, né? Bandido, né? Vamos matar todos eles aqui e liberar o lugar. Nossa, tem um cara com uma arma de duas mãos ali. Um porretão. Peraí, Cassandra. Cassandra, o que você está fazendo, Cassandra? Mata esse cara aqui, pelo amor de Deus, Cassandra. Tipo... Que loucura, tá ligado? Varric caiu. Vamos levantar o Varric. Eles vão matar o cara ali. Meu Deus do céu. Tem inimigo muito forte no jogo, cara. Beleza, desbloqueamos aqui o Códice do Durão, que é o inimigo ali. Depois de ser muito humilhado, galera. Depois de apanhar tanto. Depois de dar a volta no mapa. Gastar todas as poções. Catar o loot. Faz acampamento. Aê! Agora a Inquisição tem um acampamento aqui. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai estar fazendo essas missões daqui desse lado. Fazendo as missões daqui. Por algum motivo, tem suprimentos de magos pra gente catar por aqui. Que o jogo não deu antes pra gente fazer. Que droga. Mais missão de procurar item. Fui! 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 Fui.